Eu sou gajá do meu bem, mas tudo bem Ah, 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 alô? Alô, você precisa fazer um favor pra gente Pois, pois não? A gente tá tentando ligar no apartamento do Edson e o telefone dele deve tá cortado Vai lá e diz o seguinte pra ele Olha, é um recado urgente, hein? Ontem à tarde, por volta das três horas Bo, bo, bom, bom dia, vizinho E aí, vizinho, bom dia! Tê, 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 tenho que, kikiki, kikiki, kikiki Vai o quê? Vai! Eu tô tentando, mas não... Não, então espera aí, falam que quando o gago canta, não gagueja Então fala cantando, pô Então tá, 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 tá Deixa comigo Olê, 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 olá Sua mãe morreu, amanhã eu vou enterrar Ah, 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 ah.